Daqui é possível conferir o vai e vem de carros e trem na ponte rodoferroviária do rio Tocantins e admirar cada detalhe da paisagem que inspira muitos artistas plásticos em suas obras. Estamos em um dos locais mais movimentados de Marabá no período de verão, na rampa Beira Rio, do São Félix. Por aqui a praia ainda nem surgiu, mas a população já aproveita o clima, assim, curtindo as águas do rio Tocantins. Rafael é de Imperatriz do Maranhão e veio a Marabá pela primeira vez. A gente veio lá de Imperatriz, apesar que lá também tem, mas a gente veio visitar um parente nosso aqui. E aí, certo que tem uma praia boa, um rio bom pra gente tomar um banho, trouxe os meninados, trouxe a mulher, trouxe tudo. A gente vai aproveitar a tarde e o final de semana aí, todinho. Encontramos Rafael já em um finalzinho de tarde. Consciente que o local exige uma atenção redobrada no intuito de evitar acidentes, ele logo tratou de improvisar para garantir a segurança do filho menor. Além da boia, um fio unia pai e filho. Que a água esteja um pouco funda, né, os meninados tem que ter só o cuidado com os pequenos, botar a boia e a gente vai se virando. O importante é você se refrescar nessas águas, que é bom demais. E se livrar do calor aqui, Marabá está quente. Muito quente, né, nessa região nossa, no extremo do verão, quem puder estar um finalzinho na parte das águas, né, sempre é agradável.